As opções para levar o animalzinho de estimação no carro com segurança vão desde a caixinha de transporte, muito usada para os gatos, até guias que servem de cintos de segurança e as cadeirinhas. Vai da escolha do dono e da adaptação do animal. O mais importante é jamais transportar o melhor amigo solto no carro. Ou pior ainda, no colo, com a cabeça para fora. Além de perigoso, pode render multa de quase R$ 200,05 na carteira. O veículo não é liberado enquanto não for regularizada a situação. Então o condutor, nesse caso, vai ter que arrumar uma caixinha de transporte ou um cinto de segurança para o animal, alguma outra situação que transmita a segurança necessária. O Theo é um Spitz alemão que tem 10 anos. A Bruna toma todos os cuidados para sair de carro com ele na maior segurança. Agora vou pedir para a Bruna mostrar aqui para a gente duas formas de transportar o cãozinho com segurança. No caso, a gente vai levar o Theo primeiro com essa guia que vai presa ali, bem onde a gente fixa o cinto de segurança no carro. O Theo é considerado um cachorrinho de pequeno porte. Ele tem 6,5 kg. Depois a gente mostra com a cadeirinha, que é o que ela prefere usar no dia a dia. Bruna, e você já usou dessa forma só com essa guia que vai presa ali no cinto? Não, eu só uso a cadeirinha. Você acha mais seguro, ele fica mais confortável? Mais seguro. E também é porque realmente é costume mesmo. Então vamos lá, vamos mostrar essa aqui e se ele vai se adaptar bem com ela. Vamos sim. Primeiro então você vai fixar no peitoral, na coleirinha que já está nele. Primeiro eu vou então colocar aqui para vocês verem. Aí, coloco aqui no peitoral e aqui, com a parte verde para baixo, eu encaixo no cinto de segurança. A cadeirinha é bem fácil de instalar. Basta prender uma das alças no apoio de cabeça do banco traseiro e a outra no banco da frente. Olha, com a cadeirinha o Theo já está acostumado, né? A Bruna acabou de montar ali e a gente vai mostrar como é que ele fica. Vamos lá, Bruna. Aqui você também tem outra técnica de segurança, né? Que é pegar o peitoral, a coleirinha e prender nessa guia que está dentro da cadeirinha também, né? É, a gente prefere usar desse jeito. Eu acho que ele fica mais confortável porque tem a almofadinha aqui. O médico veterinário diz que são comuns lesões em animais que acabam se machucando na hora de uma freada brusca. E como as reações de um cachorrinho podem ser imprevisíveis, o risco de acidentes é grande. Já chegaram animais aqui que se machucaram porque foram transportados de uma maneira incorreta dentro do carro e que, às vezes, também aconteceu de quase provocar um acidente, né? O tutor, às vezes, foi olhar para o cão, o cão pulou do banco, ele foi dar uma assistência e, quando viu, estava perto de um carro demais, perto do meio-fio. Então, realmente, tem que haver um controle muito grande em relação ao transporte desses pets.